Começa nesse final de semana o Campeonato Brasileiro de Futebol e termina no final do ano, são 38 rodadas. Desde 2016 que o Internacional não abre o campeonato entre os favoritos. Este ano começa com a elite. Na minha modesta opinião, são favoritos, os maiores favoritos, Cruzeiro Palmeiras, Flamengo e Grêmio e o Internacional. Corinthians, Galo, Santos, Atlético Paranaense e outros, poderão ganhar? Poderão. O Galo caiu fora da Libertadores e os outros não estão na Libertadores. O Internacional terá que, em algum momento, priorizar alguma competição. Daqui a pouco começam as oitavas da Copa do Brasil, Internacional e Grêmio estão envolvidos. É um complicador. Três competições e, se forem adiante na Libertadores, a Copa do Brasil paga 50 milhões para o campeão e aí as equipes, e o São Paulo, que não incluí antes, essas equipes que estão fora da Libertadores, podem se aproveitar. Como o Internacional se aproveitou disso no ano passado e foi terceiro do Brasileiro, em alguns momentos beliscou até o título, porque Palmeiras, Grêmio e outros bambambãs estavam envolvidos na Libertadores. Esse é um complicador, repito. Mas se o Internacional não vai priorizar o Brasileiro, mas se priorizasse, ele está ali entre os bambambãs. É uma notícia boa. E também é bom que o Atlético Paranaense esteja em alta. é bom para o futebol do Sul do Brasil. Boa sorte à Grêmio, boa sorte à Internacional e boa sorte a todos os representantes do Sul do Brasil. Bom final de semana a todos.